Todo mundo, será que tem Exu e Pomba Gira? Todo mundo tem Exu e Pomba Gira? Será que tem alguém que não tem Pomba Gira? Hum, essa é a pergunta 1. Na 2, a pessoa teve o pai que desencarnou, né, em 2021, com a Covid, né, infelizmente. O pai dela sofreu demais, não teve direito a velório, porque realmente nessa época não se fazia velório mesmo. E ela quer saber o quanto isso pode afetar a passagem da vida da pessoa. Tá tudo aqui no PTD Umbanda e Boa, que já tá no ar. Galera, hoje, 8 horas da noite, tem grande live para a família Umbanda e Boa, onde respondemos todas as suas perguntas, e vamos falar também do curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmeza da Humana, que está com as matrículas abertas, um curso incrível, que vai ensinar você a fazer oferendas pros orixás, vai ensinar você qual é o significado da queima das velas, como fazer um banho de ervas, como utilizar o sal grosso, e ainda vai dar muita, mas muita informação, exercícios e técnicas pra você conhecer a si mesmo, pra você se tornar mais forte espiritualmente e emocionalmente. Lorena, estaremos todos aqui, então, hoje, 8 horas da noite? Estaremos todos juntos, 8 horas da noite e 9 horas da noite também, só que com os membros, né, Marci? Só para membros, meu querido, só para membros, minha querida, que ainda dá tempo, viu? Se você se tornar membro agora, apenas R$7,99, com você vai ter um conteúdo único, exclusivo para membros, e deve ter quase, se não tiver, um pouco mais, 20 vídeos, Lorena? Ah, por aí, viu? Talvez até mais. Deve ter na faixa de uns 20 vídeos pra você, toda semana a gente tá alimentando com vídeos novos, e tem essa novidade do Live Somente para Membros. Hoje, também, depois da nossa live aberta pra galera, e sempre vai ter aquele surpresinha na primeira live aberta pro público de autoconhecimento, na hora que ela acabar, 9, 9h05, mais ou menos, estaremos abrindo a nossa live somente para membros. Ah, cidadão e cidadã, lembrando que sexta-feira tem surpresa aqui, viu? No quadro novo, no Bande Boa, aqui no canal aberto. Só pra deixar isso pra você, pra você não esquecer. Agora sim, Lorena, diz aí, o que nós temos para responder na pergunta 1? Pai Márcio, toda pessoa tem Pombagira e Exu? Uma pessoa me disse que só tem o Exu, que não tem o Pombagira, e isso me fez ficar pensativa. Da minha opinião, eu acho que todo mundo deve ter uma Pombagira, por quê? Pode ser que a pessoa não tenha Pombagira? Até pode, acho isso raro, incomum. Porque eu acho que Exu e Pombagira, apesar de eles pertencerem à mesma linha de trabalho, que é a linha de Exu e Pombagira, né? Eles têm funções similares, mas eu acho que a Pombagira pega muito pro lado feminino das pessoas. Qual que é o lado feminino, seu Márcio? Meu lado feminino tá ligado à minha mãe, à minha esposa, à minha filha, ao universo feminino. Posso colocar até as minhas filhas de fé, minhas mães pequenas do terreiro. Esse universo feminino da minha vida é muito importante. É importante pra todo mundo, né? Esse sagrado feminino. Independente de você ser homem, independente da sua orientação, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que Exu e Pombagira, eles dividem muito bem essas partes, entendeu? Pra homem, o Exu é a força, a essência. A Pombagira é esse universo feminino que cerca o homem. E pra mulher é o contrário. A Pombagira é a essência e o Exu é que representa esse universo masculino pra ela. Isso sem querer explicar muita coisa. Mas eu acho difícil a pessoa não ter Pombagira. Eu acho que é mais fácil a pessoa não aceitar o que tem e não acreditar o que tem uma Pombagira. Eu tô falando que no Tufra, naturalmente, uma médium mulher é comum. É fácil entender ela ter Pombagira e Exu. Mas é o homem que às vezes tem esse preconceito. Não, eu não tenho entidades femininas. Normalmente você tá ligado a isso. Não sei porque você não explicou exatamente qual foi o caso da pessoa que você conheceu. Mas pra mim é isso. Na minha opinião, tudo que eu já vi, todo mundo tem Pombagira. Pode acontecer de uma pessoa não ter? Eventualmente até pode. Não acredito que seja comum e nem normal. E você, Lorena, você tem Exu? Sim, Exu e Pombagira. Quais eu não sei. Exu Copão. Ai, que horror. Vamos pra pergunta 2, por favor. Vamos logo, né? Até eu já perdi aqui. Ah não, antes de ir pra pergunta 2, gente, deixa aí seu comentário. Qual que é seu Exu? Qual que é sua Pombagira? Se você tem Exu e Pombagira. Se você acha que você só tem um, se você acha que você só tem outro. Como que é? Conta aí pra gente. É isso aí, galera. Olha, aqui eu vou falar pra você. Como diria, né? Um grande amigo do meu pai. Ele falava assim, aqui estamos na Bandeirantes cada vez melhor que antes. É, vai acabar. Agora sim, Lorena, me diga o que tem na pergunta 2. Meu pai faleceu em março de 2021 de Covid no auge da pandemia. O intervalo entre a contaminação e a morte dele foi muito sofrido. Na última internação dele, após 15 dias ele faleceu. Não teve nenhuma visita ou velório. Comecei a frequentar um terreiro no início desse ano e estou amando. E vejo muitas graças sendo recebidas. Porém, gostaria de saber a opinião de você a respeito de um fato que até então era desconhecido pra mim. Numa das últimas giras de atendimento, me chamaram para uma corrente a pedido de uma entidade com quem tenho me consultado. E lá, um médium recebeu o meu pai. Ele chorava bastante e fui instruída pela corrente a conversar com ele. Falar tudo o que queria e mostrar que eu estava bem. E assim eu o fiz. Gostaria de saber se isso é comum e normal. E como isso afeta a passagem da pessoa. Pois é algo que eu não conhecia ou sabia que era possível. E fiquei preocupada de isso, de alguma forma, atrapalhar o caminho do meu pai. Tem muita informação nessa pergunta. Primeira coisa, fica aqui meus sentimentos, né? Seu pai partiu em março de 2021. Meu irmão caçula partiu em maio de 2021. Eu agradeço muito a espiritualidade pelo meu irmão não ter sofrido tanto, né? Meu irmão foi até bastante rápido. Vamos lá. Primeira colocação que eu quero fazer, não dá pra fazer ser diferente. Ah, o médium incorporou meu pai. Eu fico um pouco preocupado com essas coisas de você incorporar a avó, incorporar o pai que faleceu, incorporar a mãe que faleceu. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas assim, a pergunta que eu faço, você reconheceu o seu pai? Porque não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser o seu pai. Ah, seu pai tava chorando. Quer dizer, seu pai tá sofrendo, então? Seu pai não seguiu o caminho dele? Mais de três anos depois, ele não seguiu o caminho dele? Isso é muito preocupante, tá? Você fala, ah, mas ele não teve velório, ele sofreu bastante e tal. Normalmente, quando a pessoa sofre muito pra desencarnar, a gente entende, não são também todos os casos, que funciona isso como uma purificação para o espírito. Então, assim, me preocupam, sabe? O médium quer trazer, tem gente que gosta de fazer sucesso. Ah, eu vou trazer o pai dela. E às vezes pode ser até um quiumba, um espírito zombeteiro que tá lá tirando sarro da tua cara mesmo, falando que é teu pai. Então, temos que ter um pouco de cuidado. Eu sou muito preocupado com isso. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho meio estranho. Agora, vamos partir do super suposto que fosse seu pai e tal. Você quer saber como que esse tipo de passagem pode afetar a vida da pessoa? Eu não sei com quantos anos seu pai partiu, mas com certeza ele não esperava partir no momento que ele foi. Na Covid, a Covid levou muitas pessoas dessa maneira, né? Meu irmão também não esperava partir naquele momento. Meu irmão tava com um monte de projetos, planos e sonhos. De repente, tudo aquilo, a vida dele tava indo tão bem e de repente ele ficou sem nada. Eu acho que o fato de a pessoa ver que a vida dela foi mais breve do que ela imaginava, assusta. Por quê? Que a pessoa parte com um monte de coisa mal resolvida. Não se entendeu com pessoas, não falou o que tinha que falar, não fez o que tinha que fazer. Isso são pensamentos que assustam muito o espírito logo após o desencarno. Cada espírito, cada ser tem uma maneira de reagir a isso, porque a pessoa desencarna, mas tudo que é de virtude do espírito, inclusive equilíbrio emocional, resistência e resiliência, acompanha o espírito, claro, quando ele tem essas virtudes já. Então tem gente que se conforma mais rápido e segue na vida espiritual. Tem gente que fica perdido, desesperado, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha esposa, o que vai ser do meu marido, o que vai ser da empresa que eu construí, o que vai ser dos meus bens. Esse tipo de pensamento aturdido realmente atrapalha. Pra mim, uma das coisas que realmente também atrapalha o espírito é ligação material. A ligação com pessoas é a que mais atrapalha, mas em segundo lugar, essa ligação com coisa material, com propriedade, com dinheiro, com empresa, com bens, que a pessoa deixa, sendo que ela nunca teve na realidade. Isso nunca foi realmente nosso. Nós somos espíritos, estamos aqui vivendo uma vida de carne temporária e transitória. Então aquilo estava com ele por um tempo. Então quando a pessoa não tem essa facilidade de desapegar, ela sofre, e esse sofrimento pode levá-la a ter muitos problemas na vida espiritual. Então assim, é difícil sem conhecer o seu pai, sem ter maiores detalhes da vida dele, de como foi o desencarno dele, de como tudo isso aconteceu. É difícil eu opinar, nem sequer o nome do seu pai, quer dizer, que a gente não usa nomes aqui no PTD. Eu não tenho pra poder tentar fazer uma mentalização, uma conexão, alguma coisa assim pra falar. Então assim, o que eu posso falar é o seguinte. Três anos pra gente é uma coisa, três anos pro espírito é rápido. Eu acredito até que o seu pai pode ainda estar angustiado. Eu acho difícil, porque eu acredito que a espiritualidade, no momento da Covid, em relação ao planeta Terra, ao nosso mundo, eu acho que criou realmente, como é que eu posso falar, grupos de apoio pra recolher, pra acolher esses espíritos, que a quantidade de gente que desencarnou acima do normal nessa época foi muito grande. Então eu acredito que existia espíritos, grupo de espíritos pra dar apoio a esse tipo de pessoa que desencarnou na Covid. O que me faz acreditar que pode ser que seu pai, na minha cabeça, poderia já estar bem. Então tudo isso me preocupa. Mas sim, é por isso que eu falo, cultuar as coisas do espírito. Gente, você tem que cultuar tudo aquilo que é do espírito, tudo aquilo que você pode levar com você no dia que você partir. Não cultuar a matéria. Dinheiro é legal, dinheiro é importante, os bens são importantes. Tudo é muito, as pessoas são importantes, mas nada disso é eterno. Você tem que estar preparado pra vida, e a gente tem que estar preparado pra vida espiritual e com um acréscimo importante. Ninguém sabe o dia que vai. Por isso que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer, essa coisa de nós não sabermos que dia vamos morrer, eu acho que as pessoas não pensam nisso. Eu não quero que fique pensando pra sofrer, que dia que eu vou morrer, mas, poxa, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que arregaçar minhas mangas hoje. Eu tenho que construir o que eu tenho que construir hoje. Eu tenho que procurar aquela pessoa pra falar o que ela precisa, o que eu quero falar pra ela hoje. Eu tenho que falar pras pessoas que eu amo, o quanto elas são importantes pra mim hoje. Porque, ah não, deixa pra amanhã. E deixa pra amanhã, aí de repente você desencarna, e tudo ficou pra trás. Então, eu acho que essa história dessa menina que nos manda esse relato, é importante pra gente fazer essa reflexão. E você, Lorena? É bastante difícil. É um assunto muito delicado, né? É bastante. Eu não sei, eu tenho que me abster pra não falar besteira. Falando sério mesmo, Marcio. E assim, pelo amor de Deus... Com todo o respeito, inclusive meus sentimentos com a sua... Exato, com a sua perda, né? Exato. Mas, gente, só pra você ter uma ideia, hoje, no dia dessa gravação aqui, a Lorena, nós estávamos aqui no estúdio, ela recebeu a notícia que a cachorrinha dela também fez a passagem, desencarnou. Isso. Claro, um animal, o seu pet que está com você há tanto tempo, ele é membro da família. Exatamente. Entendeu? Então, eu até fiz essa pergunta pra Lorena, que ela está já meio nessa vibe de estou perdendo uma pessoa querida, entendeu? Então, assim, que não é fácil pra ninguém, mas quem parte tem que estar preparado pra partir. E quem fica... Também tem que estar preparado. Também tem que estar preparado. E é o que você falou, é aproveitar enquanto a gente está aqui com as pessoas que a gente ama pra compartilhar momentos, compartilhar memórias, vivências, que no final das contas é isso que importa. E a pessoa que vai também, né? Acredito que fica com ela, fica com isso dentro dela. E lembrar de um jeito bom. Exatamente. Falou, Lorena, a nossa futura monja coisa. Longe disso. Vamos passar uma máquina zero nesse cabelo. E, galerinha, sempre respeito, mas pra manter o respeito pro caso que a gente acabou de falar, esse aqui é o PTD de quarta-feira, que chega o fim, nesse momento. Sexta-feira tem novidade pra você. E hoje, oito horas da noite, live. E eu vou aguardar você, porque é sempre uma delícia fazer live com a família. Um bando de boa. Até daqui a pouco, oito horas da noite, aqui no YouTube, a gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho